O PSL oficializou hoje a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à presidência da república. A convenção nacional do Partido Social Liberal reuniu cerca de 3 mil pessoas neste auditório no centro do Rio. O candidato à presidência pelo PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro, nasceu em Campinas, São Paulo. Ele é capitão da reserva do exército, tem 63 anos e está no sétimo mandato na Câmara dos Deputados. O candidato do Partido Social Liberal falou sobre algumas propostas de governo. Ele defendeu a extinção e a fusão de alguns ministérios. Também disse que se chegar à presidência vai privatizar empresas públicas. Buscar realmente a liberação da nossa economia, buscar o liberalismo, queremos sim, mais que privatizar, quem sabe até extinguir a maioria das estatais. Vamos preservar as estratégias que nenhum país do mundo pode se furtar disso. Vamos desburocratizar, desregulamentar o ministério que será fundido, fazenda e economia, vai ter o seu ministro. E esse ministro é que vai indicar os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e por aí afora. Vamos fazer um Brasil diferente, com a força de vocês. O candidato também propôs extinguir o Ministério das Cidades e unificar os da Agricultura e Meio Ambiente. Ele ainda prometeu medidas para defender a propriedade privada. Jair Bolsonaro, que concorre à presidência da República pela primeira vez, foi escolhido por aclamação. A gente está aqui, nessa festa maravilhosa, nesse ambiente tão caloroso, podendo homenagear um homem que dentro da sua coragem, da sua bravura, e Jair Bolsonaro está aqui para resgatar o nosso norte, o nosso caminho. A advogada Janaína Pascoal participou da convenção. Ela confirmou que recebeu o convite para ser candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, mas disse que está dialogando com as lideranças do partido antes de tomar uma decisão. O PSL anunciou que irá definir o nome do candidato a vice até 5 de agosto.